Fala galera como é que vocês estão espero que vocês estejam bem e a gente está aqui para o joguinho do 8Ball Paul e é o seguinte galera eu vou dar um palmo aqui já volto pera aí e estamos aqui de volta rapaziada do of the month LV1 essas daqui são as promoções que eu não tenho muito tempo então tem que ser rápido aqui galera deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa então eu tô com eu andei ganhando alguns joguinhos aí de 2 e-mail 10 mil de um carro 2 e meio 10k etc e aí tô com 133 662 12 vitórias seguidas 54 por cento meu percentual de vitórias aqui e eu tô no level 75 subi galera de leve olha que legal e assim quando essa barrinha de energia tá verdinha ali no começo chegar na metade galera eu vou atingir um próximo objetivo aqui do jogo e vou ganhar um troféuzinho que é esse aqui ó mostrar para vocês ó é o seguinte começa aqui né desafia de bronze fenômeno de prata as de ouro gêmeo de platina prodígio de ametista magro de safira aço de esmeralda e o próximo aqui que é o que eu vou atingir agora chegando no 75 o mestre de rubi esse vermelhinho aí ó beleza galera que é um antes do último que aquele outro lá que é o azul turquêsinha né pela outra cor lá azul água azul turquês não sei lá chame como quiser e vamos para mais um joguinho galera deixa eu ver aqui se eu consigo clicar né que tá difícil post aqui então partiu e a nossa galera a gente já volta e fala rapaziada tão aqui de volta é o seguinte deixa eu só explicar a situação aqui é que eu tava gravando vídeo aconteceu um blozinho aqui no meio e aí aí tá editado esse vídeo vai ficar editado na verdade beleza só só para explicar o que tá acontecendo aqui é o seguinte eu dei atacada inicial mas tem um marrom aqui embaixo depois eu matei amarela no meio quase fui de branca e tô na azul nessa zoa que eu vou bater nela ea bola branca vai abrir na idéia era essa mesmo abrir para pegar a vermelha dá na nova e matar nova e foi o que aconteceu beleza galera então fique com o restante do vídeo aí e tamo junto forte abraço valeu galera eu pegar aliás com a vermelha pegar logo né e se vai dar certo aqui ó deu certo então galera praticamente essa nova e já era né e praticamente morreram onde deu tiririca né e ajustando aqui e bom obrigado boa sorte para você também amiguinho nos próximos jogos né porque se perdeu e a nossa galera um cá valeu esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixe seu like deixe seu comentário compartilha o whatsapp bombando e tamo junto galera até um próximo vídeo valeu forte abraço